Olá gente, aqui é a Rafa Fustanho da menina que comprava livros. Eu consegui finalmente assistir no Telegram, porque lembra que eu tava com algum problema no Telegram? Eu não tava conseguindo assistir nada. Eu consegui assistir um filme turco que eu queria muito assistir, vocês tinham me recomendado. Mas que é um filme triste como a maioria dos filmes, mas não é nem que tenha um final super infeliz. Esse vídeo tem spoilers, tá? Mas também não é um filme super feliz, é um filme, um drama muito pesado. E que é com um ator que eu adoro, que é o filme Hadby Oglum. Não sei se eu tô falando o nome certo. Na tradução é Vamos Filha, é um filme de 2018 com aquele ator que a gente adora, que é o Kivans Tatlitug. A gente já falou o nome dele, é Tatlitug. Ele faz o papel do Ali. Ele é aquele ator do Kurt Veshura, do Butterfly's Dream, ele é aquele espetáculo de homem. Ele faz o Ali, que é um pescador. Ele trabalha com o pai dele, que é o Hazmat. Eles têm um barco, um naviozinho lá, enfim. Onde eles vivem dentro desse barco e eles vivem de levar turistas nesse barco pra passearem. Os turistas fazem um jantar pra esses turistas. Eles dão uma volta com esses turistas, né? Ali numa baía, sei lá o que que é. E ali, esses turistas dormem, passam a noite ali. E depois, enfim, né? Passam a noite nesse local. Eles podem mergulhar e tal. Enfim, fazem ali uma Constitucional Marina da Glória aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. E ali, eles vivem disso. O pai é viúvo, né? Ou seja, ele ficou viúvo muito cedo. A gente fica entendendo isso. E a gente sabe logo no início que o Ali, ele tem um bebezinho muito pequeno que chora ali toda hora. Então, eles têm que se revezar o avô e o pai da criança pra ficar com o bebê. E aí, não tem nenhuma mãe ali. A mãe, a avó, né? Já faleceu e não tem a mãe. A gente vai entender depois de quem é a mãe. Bom, depois no filme a gente vai ver. Vai voltar alguns meses atrás. Vai aparecer uma moça chamada Leila. Essa moça vai aparecer ali. Ela alugou um dia nesse barco, né? Pra poder passear ali. E ela parece muito perdida, né? Ela parece muito triste também. E logo o Ali se encanta com ela. Quer ajudá-la e tal. Mas ela tá muito, muito triste. Ela não tá com nenhuma roupa pra passear e tudo. Ela compra umas roupas que são de homem pra passear. Enfim. Quando ela chega no meio do barco, ela não quer comer nada e tal. Ela se joga no meio do mar e ela tenta se matar. O Ali, então, vai salvá-la. E essa cena até tem um beijo bem caliente ali, né? Não mostra a cena de sexo, mas dá a entender que os dois transam. E no dia seguinte, quando ele acorda, a moça não está mais ao lado dele. E aparece o pai dela vindo buscá-lo no iate. Um iate, né? E levando-a. E o pai dele, né? Quando ele acorda desesperado, vendo ela indo embora, ele pergunta pro pai dele. Pai, você deixou a moça embora com quem? Ele fala com o pai dela. Ela veio buscar. E ele fica desesperado. Depois a gente vai entender que essa moça ficou grávida dele e entregou essa criança pra ele, né? Essa criança, que é o F, é o filhinho deles, é criada somente por ele. Mas a mãe, né? Ela tem alguns problemas ali de depressão e tudo. Não entra muito a fundo na história da mãe, na verdade, na história. Ali é mais o pai com o filho. O amor de um pai por um filho. E também a entrega desse pai por esse filho. Esse pai, ele se entrega tanto, tanto, tanto. Porque o filho depois, o que dá a entender pra gente é que ele tem autismo, tá? Não é falado exatamente no filme, pelo menos não pela legenda que foi colocada, que ele tem autismo. O tempo inteiro é falado que ele é uma criança especial, especial, especial. Mas ele é um autismo não verbal, pelo que eu entendi, né? Então, ele é um espectro autista. E ele não olha nos olhos do pai. Ele não se comunica com ninguém. Os ruídos o incomodam bastante. Ele não consegue acompanhar a turma na escola. Então, assim, ele também não tem um acompanhamento ali adequado. Ele tem um acompanhamento médico, mas ele não tem um acompanhamento ali de um fisioterapeuta. Geralmente, quem é autista tem um acompanhamento ali mais adequado. Não mostra no filme, pelo menos, que ele tem esses acompanhamentos diretamente. Enfim, mas o pai é muito doado a ele, né? Ele acompanha ele o tempo inteiro e tal. Mas, em alguns momentos, ele perde o menino de vista, né? E o menino vai ter algumas crises. Vai parar no hospital. Ele se sente muito culpado. Como é um filme turco, né? Vai ter ali aquela fase em que o menino vai atrás de um papel. Vai se jogar no mar. O avô vai atrás. O avô vai morrer. Então, assim, o pai vai ficar pior ainda, bebendo muito, né? Enfim, vai se sentir muito mal. A parte bonita do filme, na verdade, é quando o menino descobre a paixão pela música. E ali também é uma parte da fisioterapia que seria, né? Que seria uma parte de desenvolvimento da criança, que eu entendo. Onde a criança é desenvolvida através da música. Então, ele vai aprender a tocar primeiro um pianinho de criança, né? Daqueles... Que vende loja de criança mesmo, de brinquedo. E depois ele vai aprender a tocar piano. E ele toca piano muito bem ali no filme. E ele consegue ali tocar piano tão bem que o professor pega e pede pra ele fazer a apresentação. Mas, por exemplo, os próprios aplausos o incomodam. A criança, na verdade, ela não tem uma grande evolução durante o filme, né? Não é um filme onde, apesar de não falar que é uma história real e tudo. Ela não tem ali um grande final feliz, de que todos foram felizes pra sempre. De que ela evoluiu muito, não. Ali a criança, ela tem uma evolução muito lenta. A dor do pai é muito grande. Você percebe também ali em determinado momento, quando ele perde o pai porque foi salvar a criança. Que ele sente ali uma dor do tipo... Poxa, eu perdi meu pai pra salvar você e você nem sequer olha no meu olho, né? É uma dor ali de um pai muito real, né? Uma paternidade sem romantismo. É muito duro esse filme. Eu gostei bastante. Eu achei que faltaram algumas informações que poderiam ter sido colocadas. E também achei que por não ser história verídica... Até porque se fosse também poderia mostrar mais coisas. Eu acho que poderia ter mostrado também tratamentos, né? E o que era exatamente a doença dele. Mas talvez por ser um lugar muito afastado e tal, não tivesse acesso a muitas coisas. Mas a paixão ali do pai pelo filho é uma história muito bonita. É uma história de entrega total de um pai pelo filho. A gente costuma ver isso, muito mãe fazendo isso. Pai é mais difícil, né? Mas sim, acontece. E que entrega, né? É uma atuação belíssima do Kivans. Então, assim, muito bom. O garoto trabalha muito bem também. A minha nota para o filme é de que ele é muito bom e há de se emocionar. O final realmente é muito bonito. Mas faltaram ali algumas informações que eu fiquei sentindo falta realmente na história. Eu vou ficando por aqui. Eu super indico esse filme para vocês. Um beijo grande. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.